Fala galera, bem-vindo a mais um Feirão do canal Perguntas, onde nós mostramos os melhores preços, melhores carros, melhores condições aqui de Centro Flórida, vamos lá! Vai Pedrito, me mostra esse negrito! Fala pessoal, tô aqui com mais uma opção pra vocês aqui em Orlando, um dos melhores carros da cidade. Aqui eu tô com um Nissan Sentra 2019 pra você, carrinho manual, econômico, novo, 12 mil milhas, preço dele é 18.500. Com uma entrada aí de 20%, você sai rodando com esse carro. Sensação esportiva num carro econômico, não fica melhor do que isso. Vem pra cá, que vai ser um prazer atender você e a sua família. Bora, me mostra essa caranga linda! Ah, você que tá chegando no Brasil, tá acostumado com Audi, Audi A4, A5, A6, não confunda não! Esse aqui é um puro sangue, porque aqui a gente gosta de coisa boa. Na Alltree 6.5 você tem os melhores carros, as melhores marcas e as melhores versões. Essa é uma Audi S4. S4 é um motor seis cilindros, V6, motor turbinado, motor extraordinário. Esse carro aqui com aproximadamente 100 mil milhas, você tira aqui da nossa loja em torno de 3, 4 mil dólares de down payment. Imagina, uma barca como essa. Sabe aqueles bancos que você joga videogame? Joga aqueles games? É isso mesmo. Banco esportivo, concha, motor extraordinário, versão envenenada. Audi S4 é aqui na Alltree 6.5. Se liga nesse carro. Vai, antes de começar, eu preciso mostrar pra vocês o novo uniforme do Levy. Ele gosta, ele gosta. Olha só, pessoal. 2019 F-150 Raptor, a pronta entrega aqui na GTS Motors. É um típico carro americano que é esportivo e ao mesmo tempo com a caminhonete, com muito espaço, um carro que comporta você e a sua família. E olha só, financiamento facilitado, entrada somente com o seu passaporte, as melhores condições do mercado e com apenas 5 mil dólares de entrada, esse carro pode ser seu. Vem pra GTS. Vamos, Cris, vende essa caranga pra mim. Oi! Gente, lá no Rio de Janeiro a gente costuma dizer que quando o sol tá assim, papai do céu, ele ligou o maçarico. Gente, tá muito quente hoje, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com você, porque aqui na Carpoint só chove, sol, qualquer hora, hora de mostrar pra você o que nós temos de melhor. Esse aqui é um Elantra Hyundai Elantra 2016, um carro super legal. Ele compete com o Toyota Corolla, se você não conhece. Um carrinho super legal, espaçoso e muito econômico. Esse carro, gente, 2016, ele está por R$ 10,990. Inacreditável. E sabe de uma coisa? Aqui na Carpoint a gente também financia. Pra você que tem crédito estabelecido, que tem passaporte, enfim, não tem problema. O que você precisa, a gente resolve. Vem você também fazer parte da nossa família. Tchau, tchau! Vamos, Dedilo! Falão, aqui mais uma joinha da AutoEasy. Uma 2017 BMW X1. Top de linha. Você precisa ver o interior desse carro. Marrom em couro, teto panorâmico, cor branco pérola, ar-condicionado tricando e o preço especial, R$ 19.900. Vá lá no nosso site, confira. Quem sabe vai ter uma oferta nesse carro aqui surpresa? Vem cá pra AutoEasy. 8100 e Cicolonial Drive. Dá uma olhada nessa gracinha do Peterson, não. Vô carão! É isso aí. Hoje eu quero mostrar pra vocês a queridinha dos brasileiros. Hand Rover Evoque 2020, apenas R$ 51.987. E é isso aí, pessoal. Você consegue comprar esse carro aqui somente com o seu passaporte. Isso mesmo. Somente com o passaporte. Entrada facilitada. Melhores taxas de juros no mercado. Você encontra tudo isso aqui na Aeron. R$ 15.12. Este semana, Boulevard Apopica, Flórida. Gostou? Vem pra cá. Saia de carro novo hoje mesmo. Agora sim! Take número 425. Vá, Pedrão! Fala, pessoal. Mais uma vez aqui pra te mostrar uma minivan. Essa aqui é uma Grand Caravan 2019, com 57 mil milhas pra você. Preço dela, R$ 19.900. Você pode perceber que tá um calor danado aqui, mas nesse carro novinho você não precisa se preocupar com isso. Carro revisado com ar-condicionado gelado. Aqui você não precisa se preocupar. Vem pra Sonidã. Aqui a gente cuida de todos os nossos carros e você não precisa se preocupar com esse calor aqui de Orlando. Vem pra cá. Rodrigão, me vende essa caranga. Eu acho que eu vou levar ela. Bem, amigos do canal Pergunta, se liga nisso aqui. Porsche Panamera 4. Essa Porsche Panamera com motor V6 3.6 litros. Carro 2011. Mas eu duvido você encontrar uma mais nova que essa. Perfeita por dentro, perfeita por fora. Luxury for Less. Aqui na ON365, nós preconizamos por luxo pelo menor preço. Ou seja, você tem um carro desse que no Brasil custaria algo em torno de R$ 500 mil. Aqui você compra na ON365 por menos de R$ 25 mil. Uma 2011 Porsche Panamera. Exclusiva. Interior caramelo e exterior azul. Ou seja, é a cor mais clássica. A combinação mais clássica dessa máquina que você vai ver agora. Vem para a ON365 e pegue Luxury for Less. Bora, Felipão. Me mostra esse carro. Bora, Paulão. Fala, pessoal. Eu sou o Felipe Alves, que é o construtor de vendas aqui na GTS. E hoje eu trago para vocês esse maravilhoso Kia Forte 2009. Galera, então vamos lá. É um carro que tem aí suas rodas de liga leve, ar-condicionado dual-zone, Apple CarPlay. Então vamos fazer o seguinte. Não perde tempo. Vem para a GTS. Lembrando, R$ 19,975 é o preço dessa maravilha. Para o ano de 2019, está de graça. Financiamento aqui é fácil e rápido. Compromante de residência, passaporte. Uma entrada aí a partir de R$ 2 mil e você já sai com ele. Então não perde tempo e vem para a GTS. Vai, Crisão. Me mostra esse carrão. Até rimou, gente. Sabe de uma coisa? Tem gente que não gosta de minivan, mas tem família grande. Então eu tenho uma solução para você. Aqui na CarPont a gente vende de tudo. Tem carro pequeno, carro grande, carro esportivo. Esse carro, ele é uma SUV de oito lugares. Normalmente são em sete, mas essa aqui é especial. São oito lugares. 2015, mas, cara, está muito bem conservada. Esperando por você, que tem a família grande e que não gosta de ficar parecendo tiozão ou soccer mommy. Vem você fazer parte da CarPont. Essa 2015, ela é, chama-se Chevy Traverse e custa R$ 15,990. Você pode comprar à vista, eu adoro. Mas se quiser financiar, eu também faço. Vem, vem você para cá também. Tchau. Fala, Danilo. Tu me vende esse branquinho. Falão, esse daqui é um... Dia Soul. Para quem está chegando, né? Um carrinho econômico, chega a fazer quase 40 milis com um galão de gasolina. A prova somente com o passaporte. Chegou, saiu de carro novo. Auto Easy 8100 East Colonial Drive. Se você está precisando comprar uma truck, seja ela para trabalho ou para mais conforto para a sua família, nós aqui da Aaron Car Sales podemos te ajudar. Aqui você encontra uma variedade de trucks disponíveis para você. Você consegue comprar somente com o seu passaporte, entrada facilitada e as melhores taxas de juros. Gostou? Vem para a Aaron 1512. Este semana vou levar a Pópica. Vem e fala com o Peterson que você vai ganhar um descontão. Mulher bonita não paga, mas também não leva. Vai, Pedrão! Fala, galera. Estou aqui com o Paulo, stand-up com a Miriam em Orlando, para mostrar para você essa Silverado 2017. Com 68 mil milhas e uma pequena bagatela de 28 mil dólares, você leva esse carrão. Esse truck aqui é perfeito para você passear ou botar para trabalho. É um carro lindo, é um carro forte, motor V6 4.3, dá conta do recado. E a gente também. Se quiser, vem para cá que você sai de carro novo. Valeu! Mais uma caranga linda. Em São Paulo, a gente fala que é carro de playboy, mano! Audi A6 2014, versão extraordinária, porque é daquela, né? Bem clássica, onde nós temos o exterior azul e por dentro o caramelo. Pois é, uma Audi A6 desta, você sai aqui da ON365 com menos de 15 mil dólares. Tem a moral? É isso mesmo, menos de 15 mil dólares. Agora, quer saber a melhor notícia? Dá um payment em torno de 3, 4 mil dólares. No máximo, 3, 4 mil dólares, você sai com um carro extraordinário como este Audi. Não é um A3, não é um A4, é um Audi A6. Um sedã de luxo por menos de 15 mil dólares. Mas eu sou aqui na ON365. Bora, Felipe! Mostra essa gracinha! Bora, pessoal! Hoje aqui comigo, eu tenho para vocês a 2018 Porsche Macan. O carro aí, 49,975, gente. A entrada do carro de luxo, super carro. Então, faz o seguinte, não perde tempo. Vem para a GTS, um carro lindo, interior vermelho. Todas as rodas de liga leve. Ar-condicionado dual-zone. Essa maravilha, gente. Não perde. All-wheel drive. Então, faz o seguinte, aqui na GTS, você só precisa de comprovante de residência. Conta no banco, passaporte, item number. Não perde tempo. Vem para a GTS. Vamos lá, galera. Mais um carrinho agora. Feirão do Automóvels com o Paulo Paternes. Sempre parceiro, há muito tempo. Então, esse aqui é um menorzinho do que o outro que a gente mostrou. Vai ter lá para sete lugares. Esse aqui é um sedã compacto, mas esportivo, super bonitinho. Roda de liga leve, preto, é o Dodge Dart Rally. Então, meu amigo, venha ver esse carro. Ar-condicionado, gelando, porque olha, esse sol da Flórida tem que estar bacana. Ok? E também, economiza gasolina. Esse é o mais importante. Porque a gasolina está bem cara. Esse economiza bastante. Preço, R$ 12.590. Uau! Então, nessa época, um carro desse tipo, caramba! Vem na Carpoint. A gente tem financiamento e tem a garantia de 18 anos no mercado. Valeu! Bora, Danielão! Paulão, você sabe, Subaru é uma marca reconhecida por ser como um tanque de guerra. O carro não se acaba, né? E é um carro oil drive, tração nas quatro rodas. É uma 2012 Subaru Outback 3.6, com teto solar, branco pérola, interior clarinho de couro. Precinho, R$ 12.900. Vem aqui, vem aqui, confere com a gente aqui na AutoEasy 8100 East Colonial Drive. Estamos prontos para te receber. Para você que sempre sonhou ter aquela BMW dos sonhos, aqui na Aeron Car Sales você pode. BMW 2016 X1, apenas R$ 22.977. E o melhor, você consegue comprar esse carro aqui somente com o seu passaporte, entrada facilitada, melhores taxas de juros no mercado, porque aqui a sua satisfação é a nossa prioridade. Você chegando aqui hoje, a gente realiza o seu sonho. 1512 East Semar Boulevard, a Popka, vem pra cá e saia de carro novo. Tchau, gente.